Bem, já chega de descansar, eu acho. As outras equipes logo virão atrás de nós. Positivo. Entendido. Muito bem, então. Vamos! Saruto! Sasuke! Valeu, Sakura! Foi só um sonho. Tudo bem, se eu conseguir pegar 20 folhas dessas, então Sakura se apaixonará por mim. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito! Eu vou pegar todas! Nove? Muito bem, parem de se esconder e apareçam. Não tem problema, nossa estratégia esconde e pega furou. Então vamos pro plano dois. Plano dois, ele vai cair babando e se apaixonar pela minha beleza. Olá, eu tenho estado esperando pra conhecer você há muito tempo, Legi. Oi. Não enche. Se eu roubasse o pergaminho de uns idiotas covardes como vocês, todo mundo iria rir de mim por isso. Vem pra mim! É isso aí! Vamos ver se a gente encontra uns fracotes! Tá bom. Duvido que a gente encontre alguém mais fraco que nós. O que querem aqui? Eu sei que Orochimaru está comandando da sombra! Um truco! Boa tentativa, garotinha. Quem é você? Sou o demônio mais bonito da Aldeia da Folha. Meu nome é Rock Lee! Eu sempre aparecerei quando e onde vocês estiverem a puro, Sakura. Sakura, eu já disse a você. Eu vou te proteger até morrer. Saku, encarregue-se do Sasuke. Eu cuido desses dois. Não parece que a Sakura está em condições de lutar. Gat! Um de cada vez, eu os atacarei com todo o meu poder. Ele desapareceu! Sou Lotus Primária! O que? Não pode ser! Linão! Não adianta se esforçar. Seu Jutsu é muito rápido. Mas o nosso é mais ainda, porque viaja na velocidade do som. Agora, garotinha. É a sua vez! Buracão da Folha! Ah! Está ouvindo isso? Esse dispositivo amplifica as vibrações do impacto, transformando-as em ondas sonoras. A Sakura está sozinha contra esses três caras. Bom, o que você quer fazer, Ino? Ah! Como é isso? Ah! 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 Não adianta. Eu estou sem forças. Nossa! Isso aqui está ficando horrível. Muito bem. Chega de fraquejar. Agora é a minha vez de assumir a liderança. Ah! Onda de som cortante! Dessa vez, ela é de verdade. Alguém tira essa garota maluca daqui! Ah! Ah! Sakura! Ah! Tá surpresa? Eu jurei que jamais deixaria você me superar, não foi? Ah! Ah! Ah!